Boa noite a todos e todas. Me chamo Marcio Gleide. Estou morando em Curitiba desde 2005. Comecei a escrever com poesias aos 14 anos. No início, não sabia eu que eu era um poeta, uma professora que teve essa percepção e sempre me apoiou. E de lá para cá eu venho participando de várias revistas, coletâneas, ainda não tenho o meu livro, mas pretendo brevemente estar fazendo. E queria estar recitando aqui uns poemas para vocês conhecerem. Essa aqui é uma das coletâneas que eu participei de um amigo poeta do Rio de Janeiro, Bruno Black. Ele fez quatro edições desses livros. Dois para homens do país todo e outros países e dois para as mulheres. Eu vou iniciar com um poema que eu escrevi em parceria com ele. Ele, como foi o que produziu esse livro, um poema de todos os participantes, ele fez em parceria. Tanto homens como as mulheres, e de temas diversos. Então, o nosso tema é Ser Criança. Título Ser Criança. Em cada sorriso delas, vejo Deus, tão infantil e angelicais seres do bem. Tão leves e verdadeiras, tão inocentes e adoráveis. Nos traz leveza e doçura para estancar tantas maldades. Deus parece que escuta com mais rapidez. E será porque estaria nelas mais forte a sua essência? Sendo uma pura, divina pureza, o mais belo está em seu olhar primaveril. No toque de suas mãos pequeninas, na face do homem fera, o coração em fúria se silencia. Quem não sente falta da vida de criança? Só quem nunca foi gente. Agora, esse poema aqui, Dor da Fome, é uma tragédia que acontece no nosso país e no mundo afora. Então, é o título Dor da Fome. Não quero sentir mais aquela dor. Tem dores toleráveis, curáveis, com a dosagem do tempo. Mas o tempo para aquela dor fazia doer cada vez mais, trazendo fraqueza ao corpo e desespero à alma. Jamais quero sentir novamente aquela dor. Para tirá-la de mim, fui mordido e mordi ratos. Mãos dançavam entre dejetos, restos e baratas. A dor da fome transforma um homem em bicho. Essa coletânea, Parnaso Poético, é feita por dois amigos aqui de Curitiba. São participantes da Feira do Poeta. Há muitos anos que eu, logo que eu vim para cá, conheci esse pessoal e tenho andado sempre com eles, participando de saraus. Participo também, todos os sábados, de um encontro de compositores, que é a roda de samba do compositor paranaense. Já tem 11 anos já esse projeto do Ricardo Salmazo. E vamos para o poema Guerreiro Mais um dia se faz Dormiu pouco o guerreiro Mas sem tempo para o descanso Em seu fronte de batalha Toma seu café E seu pão com manteiga Dá um confere nas suas armas Carregadas de páginas Ajeitando sua ração E seu cantil improvisado de prástico E vai Vai a luta o guerreiro Após pedir a benção Da sua comandante Que o conhece desde os primeiros treinamentos Do rastejar Engatinhando Dos seus primeiros passos E foi abençoado E foi abençoado Recebendo a ordem de ir com Deus O mais poderoso e gentil Em sua vanguarda E saiu o guerreiro Com um sorriso no rosto Transpor as barreiras Da guerra diária E rompeu obstáculos Foi para o trabalho Separador de cargas No SEASA E depois de horas De luta ali Ele iria partir Para a faculdade Agora eu vou recitar um poema Mulheres Esse poema é um amigo meu No dia das mulheres Eu enviei por whatsapp Para vários grupos Os grupos dos compositores Inclusive E um amigo me ligou E perguntou Se poderia musicar Eu permiti Não deu 20 minutos Ele mandou de volta Um esboço Do que seria a canção Ficou linda demais Então é isso Mulheres Mulheres tão belas Admiráveis mulheres Tal beleza se compara Às pétalas Que desabrocham Na primavera As rosas As margaridas As tulipas As brancas camélias E tantas outras Flores singelas Que expressam A delicadeza Cada uma Com a própria beleza Mulheres de fibra Guerreiras Brincalhonas Mulheres meninas Espontâneas Espontâneas Desinibidas Mulheres Mulheres mães Mulheres filhas Disseram que no dia 8 de março É o seu dia Mentira absurda Porque seu dia São todos os dias Agora falando em composição Eu escrevi ontem Esse poema aqui é para Um samba Que eu fiz em homenagem ao meu pai Que se foi Então é Meu sol Se pôs Meu sol se pôs Levando de mim Todo o seu calor Humano que era Abraços e sorrisos Como o meu sol se foi O que faço agora Nos dias sombrios Quando sempre Ele que vinha Com toda a sua luz Conselheiro Que me incentivava Por onde eu fosse Fazia sentir-me gigante Na sua presença Meu sol se pôs Amanhã Só as boas Lembranças Da sua nascente Meu sol se foi Levando um pedaço Do meu coração Meu astro se foi Deixando para os seus filhos Todo o seu ensinamento E amor Sorrir e ser forte Na luta Contra qualquer tormenta Receba meu Deus O meu astro De braços abertos Seguindo daqui Eu vou caminhando Buscando sempre Te honrar Do jeito que me ensinou Meu sol se pôs Meu sol se pôs Meu pai se foi Everest em Curitiba No Everest Eu não estaria assim Buscando no seu isolar O amigo silêncio O vento cantaria O vento cantaria Só para mim As águias Me veriam A quilômetros Na selva de pedras Entre A mesma espécie O silêncio Dos olhares E o gelo No peito Machuca Conheci Conheci o Everest Em um livro Que tirei do lixo O pico mais alto Que subi Foi no cavalo Babão Mas ninguém Viu o meu êxito Nem sabem elas Nem imaginam eles Que sou o dono De várias florestas Dessa cidade Vou citar Três delas A de Tiradentes A Rui Barbosa A Santos Andrade Vivo por aí Pedindo grãos Não tenho pratas Nas mãos Mas um bom coração Então é isso pessoal Agradeço Eu tenho uma página De poesias No Facebook Que se chama Mais um poema E no Instagram É poeta Márcio Gleide Nunes Quem quiser Pode acompanhar lá Eu escrevo poesias De diversas Temáticas Gratidão Muito obrigado A todos vocês Obrigado